Meu nome é André Drummond, eu sou instrutor de voo e coordenador do Projeto Aves do Brasil. Eu tinha, na verdade, um desejo imenso de dividir o universo da aviação com os alunos, em especial da rede pública, porque apesar de nós sermos o país do avião, na terra de Santos e Dumont, existe ainda uma distância muito grande para a acessibilidade do jovem para esse universo aeronáutico. Esse é o Projeto Aves do Brasil, nesta sala, onde nós temos como principal instrumento de fomentação para o aprendizado e reforço escolar uma cabine real, transformado num simulador de voo, onde a gente consegue fazer com que os alunos, através desse equipamento, compreendam melhor elementos da física, da matemática, da geografia, do inglês. Aprender de forma diferente. A gente acaba associando uma coisa com a outra e despertando mais interesse porque envolve algo que a gente gosta. Eu conheci esse projeto através de Salvo, que é um aluno daqui. Depois desse curso, então, ele ficou mais interessado no estudo. Antes de vir aqui no Centro Juvenil, eu não tinha ideia do que eu queria seguir, a minha carreira. Ele se descobriu. É um orgulho para uma mãe, para um pai, para uma tia mãe. Eu hoje consegui entrar em um projeto, um curso, onde eu tenho a possibilidade de estudar para seguir as carreiras militares. A educação está transformando a minha vida. Eu vou ser piloto e aqui abriu muitas portas.